Música A novinha aqui do todo vai na base, vai na treta do teu bonde do outro Fala pra ela mais ou menos assim ó Dá uma escorregada, uma escorregadinha na ponta do meu pau Na ponta da minha pica, da minha pica, da minha pica Dá uma escorregada, na ponta do meu pau Dá uma escorregadinha na ponta da minha pica, da minha pica Ei, ei, novinha de balinha, nós tá doido Se tu quer perder o capaco, vem pro barge do rodo Porque o bonde do rodo empurrou, soca na buceta Empurrou, soca na buceta, empurrou, soca na buceta Porque o bonde do rodo empurrou, soca na buceta Empurrou, soca na buceta, empurrou, soca na buceta Novinha de balinha do rodo, vai na base, vai na treta do teu bonde do rodo Fala pra ela mais ou menos assim ó Dá uma escorregada, uma escorregadinha na ponta do meu pau Na ponta, ponta do meu pau, na ponta da minha pica Dá uma escorregada, ponta do meu pau, dá uma escorregadinha Na ponta da minha pica, da minha pica, da minha pica Ei, ei, novinha de balinha, nós tá doido Se tu quer perder o capaco, vem pro barge do rodo Porque o bonde do rodo empurrou, soca na buceta